Bora lá pra essa perdição escondidinho de carne seca com cabotear na frigideira. Azeite e alho na panela. Eu já dessalguei a carne seca. Vamos acrescentar cebola, pimentão vermelho, tomate tá com a pele e com a semente, um molhinho de pimenta, uma pimentinha do reino e pápica picante. Se não gostar de pimenta, não briga comigo, é só não colocar. Coloca água, deixa por cinco minutinhos e acrescenta o requeijão. Mais dois minutinhos, desliga o fogo e coloca o cheiro verde. Vamos assar no micro-ondas. Coloca cabotear dez minutos de um lado, dez minutos do outro lado e olha que prático, gente. Uma noz moscada raladinha, requeijão, pimenta do reino, sal, creme de leite pra ficar mais gostoso e olha a textura. Isso, vamos colocar na panela, fogo baixo, alisa pra ficar bonitinho e eu tô colocando mussarela e parmesão. Tampa e gente, é o tempo de ficar assim, rapidinho, derretendo e essa perdição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.